A CCJ já começou a debater essa questão neste ano, inclusive ela já aprovou uma proposta de emenda à Constituição de iniciativa do Senado. Ela é de autoria do senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, que permite que a União, Estados e Municípios gastem livremente parte do seu orçamento. Mas a Câmara dos Deputados aprovou uma outra proposta de emenda à Constituição e essa proposta vai ter prioridade porque ela está mais avançada. Se ela for aprovada pelo Senado, ela já segue para a promulgação. A outra proposta do Senado, ela ainda aguarda a votação no plenário e ela ainda teria que ir para a Câmara dos Deputados, depois de aprovada pelo plenário. A diferença entre as duas é que a proposta do Senado, ela permite que a desvinculação seja de 25% do orçamento. A proposta que veio da Câmara dos Deputados, ela estabelece um patamar de 30% do orçamento que pode ser gasto livremente. As duas propostas preveem que a prorrogação da desvinculação vai valer até 2023. A maior preocupação dos senadores é com recursos para a saúde e a educação, mas a proposta tem uma ressalva que vai afetar principalmente estados e municípios que garante que os recursos para a saúde, para a educação e também para a previdência social sejam garantidos. Roberto, naquele caso da limitação da internet, a Comissão de Ciência e Tecnologia pode pôr um fim a essa polêmica esta semana? Há na pauta dessa comissão um projeto que proíbe definitivamente que as empresas operadoras de internet, banda larga fixa, possam vender os planos com franquia limitada. O autor é o senador Ricardo Ferraz, do PSDB do Espírito Santo. E ele lembra que no início do ano a Anatel, ela criou condições para que as empresas pudessem vender planos com franquia limitada e inclusive para que pudesse interromper o serviço quando o cliente atingisse um certo volume de dados, o que na prática permitiu que as empresas pudessem trabalhar com essa forma de venda de planos de internet, o que vem causando grande polêmica. Portanto, com a aprovação desse projeto, ficará proibido, em definitivo, que as empresas vendam planos limitados de internet, banda larga fixa. Agora, Roberto, outra coisa. Na quarta-feira está prevista a vinda de três ministros. Eu queria que você dissesse pra gente de que ministérios eles são e o que eles vêm debater com os senadores. Nós teremos a vinda do ministro Mendonça Filho, da Educação. Nós já falamos sobre a vinda dele porque ela estava agendada para o dia 22, mas acabou sendo adiada para a próxima quarta-feira. Os senadores devem falar com ele principalmente sobre os recursos da educação e sobre os efeitos de propostas em análise no Congresso, como a própria desvinculação das receitas da União e como a proposta de emenda à Constituição que foi enviada pelo governo interino, que limita o aumento dos gastos públicos por 20 anos. Os senadores querem, portanto, saber os efeitos dessas propostas sobre o ensino. E a Comissão de Assuntos Econômicos vai ouvir o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, sobre os aumentos do funcionalismo. São várias propostas em análise na Casa que tratam de funcionalismo. Está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça uma das propostas que mais preocupam os senadores, que é a proposta de aumento do teto do funcionalismo, salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje é de R$ 33.700. Ele passaria agora, em agosto, para R$ 36.700 e a partir de janeiro do ano que vem para R$ 39.300. E também o ministro da Saúde, Ricardo Barros, vem à Comissão de Assuntos Sociais. Quem fez o pedido para a vinda do ministro foi o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que quer que o ministro dê explicações sobre declarações dadas à imprensa de que poderia rever, ou seja, reduzir o Sistema Único de Saúde.